Depois das janeiras, avançamos mais uns dias no calendário de chegados aos Reis. São chegados os Três Reis. São os Três Cavaleiros São os Três Reis A CIDADE NO BRASIL 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 Já no céu da Iraganeira, o bem que faz a beleza. Viva também seu menino, tinta feita no chateu. Quando vai na sua missa, parece um anjo de céu. Já, 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 já. Já, 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 já Eu não tenho lugar de fico, que é escola de balaio, bem-vendo a choriza nossa, que é prima e mal do balaio. Da 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 Ainda nos cantar janeiros, um canto que nos deseja saúde e alegria e os votos do que nos rejamos todos no próximo ano. Chama-se Senhora da Lapa. Ainda nos cantar janeiros, um canto que nos deseja saúde, um canto que nos deseja saúde, um canto que nos deseja saúde e alegria. Ainda nos cantar janeiros, um canto que nos deseja saúde, um canto que nos deseja saúde e alegria. Ainda nos cantar janeiros, um canto que nos deseja saúde, um canto que nos deseja saúde, um canto que nos deseja saúde e alegria. Música 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 São muito paz e alegria, são os nossos votos também para este novo ano. Agradecemos o convite para aqui estarmos na Conceição de Fago. É para nós um gosto estar aqui neste encontro de xarolas. Não somos propriamente uma xarola, mas acho que não destoámos do resto deste espírito, que é, no fundo, dar as boas chegadas, as boas-vindas ao novo ano. E assim, apresentámos estes cantares tradicionais. Isto é dar embora a parte em que nos vinham trazer as boas. Esta é a parte pior que a gente não gosta de falar no microfone. É que há muito gosto que entrega este papel à dona Helena Freire, da Secretaria de Público. Música Música A vocês são fagas, os nossos amigos. E quando se recebia à esbola, agradecia-se. E então, o que nós vamos agora cantar é o meu agradecimento que se fazia também antigamente. Pelo agradecimento dos reis patriminais. Quem tão boa escola deu, para dar-lhe boa vontade Quem tão boa escola deu, para dar-lhe boa vontade Deus queira que vá para o céu, por toda a eternidade Deus queira que vá para o céu, por toda a eternidade Com isto não canto mais, com isto vamos andando Com isto não canto mais, com isto vamos andando E a Virgem Nossa Senhora, cá nos vai acompanhando E a Virgem Nossa Senhora, cá nos vai acompanhando Mais uma vez agradeço e lhes torno a agradecer Mais uma vez agradeço e lhes torno a agradecer Com isto fiquem com Deus e até para onde Deus quiser Com isto fiquem com Deus e até para onde Deus quiser E a Virgem Nossa Senhora, cá nos vai acompanhando